Sua excelência, primeira-dama, é assim que se comporta aquele que vem de uma determinada configuração e assume uma determinada postura que pode representar a sociedade brasileira. Mire-se nesse exemplo. Vai aprender português, vai aprender a se comportar, vai aprender a se vestir, porque é assim que deve se comportar uma primeira-dama. A Jojo Tadinho poderia ser a primeira-dama do Brasil nesse momento, pelo exemplo de dignidade, esforço e dedicação dela. Estão falando aqui que eu estou a cara do vampiro do Hotel Transilvânia. É que a minha saúde anda muito abalada, muito abalada, meus queridos, muito abalada. Não tanto quanto a do professor Sonno, mas muito abalada. Eu sou uma fênix. E olha, é interessante notar também, né, Arthur, porque as duas grandes fontes de renda da Globo são, BBB e Governo Federal. BBB e Governo Federal. Os BBBs são agenciados pela MindJade. Exato. As páginas de fofoca. Exato. E aí você pega as pessoas agenciadas pela MindJade, alimentando o mesmo discurso durante a campanha. É elementar. Isso está mais... Como é que eu posso dizer? Esse esquemão faz mais lógica do que a loucademia do golpe. Exato. Ô, Pabinato, eu sou do tempo que artista tinha ideologia, né? Apoiava A ou B porque, de fato, acreditava. Agora estou vendo que a ideologia... Isso está cara. É, ideologia. Isso é senador, deputado, vale para todo mundo em Brasília hoje. Exatamente. Agora, a denúncia é muito grave, Pabinato, porque, assim, um milhão e meio de reais. Esse dinheiro viria de onde? Caixa 2? Não acabou o Caixa 2 no Brasil? Eu não sei. Sabe aquele dinheiro que pegaram do Petrolão? Não sabe? Da Lava Jato? Porque aquele dinheiro foi pego, aí aquele dinheiro é considerado inexistente. Aí está aí um dinheiro, ó. Uai, não sei por quê. Não é? Teve dinheiro, devolveu o dinheiro desviado, tá, não pode, tá. Então, está aí até. É um dinheiro a dispor. E eu fico imaginando, Pabinato, primeiro, de onde viria o dinheiro? E como seria feito o pagamento? Mala de dinheiro, será? Porque ninguém vai fazer um pixie, nem documentar que você pagou um milhão e meio para a pessoa apoiar um candidato. Então, como é que seria? É mala de dinheiro mesmo? Eu fico imaginando como é que é feita essa trama, né? Mas aí você cria um evento, alguma coisa, emite uma nota fiscal. Faz um evento. Isso é fácil de fazer. É, essa é a parte mais fácil. Assina o contrato e coloca o objeto social do contrato. É igual macarrão oriental. Fácil de fazer. Mas para ter um contrato, tem que ter um CNPJ. O pagador. Mas aí está. Ou não, ou não. Ou por fora. Pode fazer. Então, mas não pode ter contrato, né? Vamos ver. Essa pessoa já está disposta a pagar um milhão. Como é que fala quando o indivíduo tem... Ele faz por pagamento extra. Aí, ó. Está cara mesmo. Está cara mesmo. Dá sete mil e quinhentas notas de... Dá sete mil e quinhentas notas de duzentos dólares. Mas não precisa disso, Pavenato. Não precisa. Basta. Pelo menos ele não é calvo, né? O vampiro tem cabelo. Seu também. Eu também, é. Mas já o alemão que está colocando isso aí. Calvão Bueno. Estou vingativo hoje. Dá sete mil e quinhentas notas de duzentos dólares. Cabe em uma mala? Cabe. Não precisa. E só para concluir, assim. E eu sou do tempo também. Faz duas semanas, né? De que o cachê simbólico era trinta mil reais. Mudou, né? Lembra do cachê simbólico? É. Mas esse... Foi o primeiro festival contra a força. Fome que os artistas não doaram nada e não arrecadaram doação, mas levaram o dinheiro de quem está passando fome. Né, professor? Suando. Eu vou pegar o gancho. Pega o gancho. Pega o gancho. A Marina falou que eles... Não, não, não. Pega o canudinho. Agora é pega o canudinho da Jojo Tadinho. Ah, legal. Você falou que eles detestam o capitalismo. É interessante. Eles detestam o capitalismo porque eles detestam o empreendedorismo e detestam a meritocracia. Mas eles amam o dinheiro. E qual é o discurso que eles fazem? O discurso é... Não, nós gostamos. É que nós somos contra a forma como está sendo feita a distribuição de renda. Aí eles defendem a tese que a distribuição de renda tem que ser feita só pelo Estado. Como é que o Estado faz para justificar isso? Compra artistas para manter a cabeça das pessoas. Adormecida com o lazer, com o entretenimento, esses caras ficam vendendo exatamente o seu serviço para que eles maquem exatamente o método deles, que é o método errado. O capitalismo, ele quer o quê? O empreendedorismo, concorrência, meritocracia, aqueles que são os melhores, o pleno emprego. Quem gera pleno emprego não é o Estado. O pleno emprego gera uma economia concorrencial. É isso que o capitalismo... Mas eles não querem. Aí eles pegam, fazem algo do gênero. Eu acho que a Jojo Todinho vai sofrer as consequências disso, sim. Porque ela precisa ter a comprovação concreta. Porque no Brasil, o concreto já é jogado fora. Imagina se ficar apenas na elucubração. E a Gleisi Hoffmann vai fazer o que ela mais faz. Ela só serve para isso. Para pegar qualquer um indivíduo que bater contra a ideologia deles, ela vai lá e tenta pegar pelas pernas. Ela vai para quebrar. O problema todo é que a Jojo Todinho, ela cometeu o maior erro que ela poderia cometer. Que é se colocar contra uma classe, que é a classe dela, que está vendida. Mas agora também tem o seguinte também. Ela pode ter prova. Isso pode ter sido um jogo, melhor não. Eu espero que seja. Eu até acredito que o pessoal da Brasil Paralelo tenha falado isso com ela anteriormente. Eu acho que isso foi uma jogada de audiência. Só para deixar uma coisa claro, que é para o público que eu sei como o público age. Só para deixar claro. Estou dizendo que ela cometeu o erro, mas ela não cometeu nenhum erro moral, nenhum erro legal, nenhum erro de princípios e de dignidade. Ela cometeu o erro, exatamente o erro político de botar a classe que está vendida contra ela. Porque ela simplesmente jogou no ventilador. É isso que está acontecendo. É o famoso erro de ser honesto num país de desonestos. Porque é assim, quando tem dois desonestos conversando, quando você chega honesto, o desonesto é você. Mas aí que tem um detalhe, só para deixar claro. Eu estou torcendo, porque ela se torna, nesse momento, mais uma das heroínas do Brasil. Eu espero que ela consiga ter suporte e que a direita não a abandone. É isso. Porque só o Brasil Paralelo, só o EF, só a Barguna 3, não vai adiantar. A direita não pode abandoná-la. E pode, legitimamente, por exemplo, contratá-la para fazer shows, contratá-la para fazer as atividades. E todo o trabalho que a Jojô Toddynho tem... Jojô. Jojô, adorei. Olha que coisa fantástica. Eu poderia dizer assim, sua excelência, primeira-dama, é assim que se comporta aquele que vem de uma determinada configuração e assume uma determinada postura que pode representar a sociedade brasileira. Mire-se nesse exemplo. Vá aprender português, vá aprender a se comportar, vá aprender a se vestir, porque é assim que deve se comportar uma primeira-dama. A Jojô Toddynho poderia ser a primeira-dama do Brasil, nesse momento, pelo exemplo de dignidade, esforço e dedicação dela. Palmas à Jojô Toddynho. Eu acho, professora, ela mencionou isso, porque ela já pegou a briga, né? Quando ela se assume, eu já acho extremamente problemático, porque parece que você cometeu um crime, você tem que assumi-lo. Ela justamente mencionou isso, né? As pessoas perguntaram para ela, tá, mas você não está com medo do que aconteceu? E aí ela respondeu que ela já está estabilizada economicamente, que ela não é boba, e que ela já construiu um patrimônio a ponto de conseguir bancar a liberdade dela. Sabe qual é o problema? Nós vimos o que determinadas autoridades do Supremo Tribunal Federal fizeram para empobrecer. Qual é a estratégia deles? Eles estrandou. Eles estrandou. Colocam na cadeia o pobre para aterrorizar a sociedade. Empobrecem o rico para o rico saber que quando ele ficar pobre vai acontecer com ele o que está acontecendo com o pobre. Exatamente. E ela pode tomar na cabeça. Exatamente. Esse é o medo que eu tenho. É, eu sei bem o que é isso, né? Ser homossexual de direita é uma coisa, é um pecado. Você sabe bem disso, Gisele. Só que a gente só não tem o patrimônio da Jujotodinha. É um apelo. Só falta para a gente o patrimônio da Jujotodinha. A gente só precisa do patrimônio. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente. Porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir. Segundo C é comentar. O terceiro C, que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram. Manda sinal de fumaça, pombo correio. Não é pombo correio do banheiro. É o pombo correio que leva as mensagens. Você passa para todo mundo que você gosta. Para quem você não gosta, você também passa. Então, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.